Oi gente, de volta com mais um vídeo aqui no canal. Quem viu meu vídeo anterior, viu que eu fiz umas comprinhas pro cabelo E hoje gente, eu vou mostrar pra vocês a minha experiência usando o shampoo, o condicionador e a máscara de hidratação da Inoar Pra quem não me conhece, eu sou a Ju Silva e sejam todos bem-vindos aqui no meu canal Bom gente, hoje eu lavei meu cabelo, hidratei e condicionei produtos da Inoar E eu vim trazer pra vocês o resultado dessa minha experiência e falar um pouco mais sobre esses produtos Eu usei esse shampoo aqui pra lavar o meu cabelo, né? Usei o condicionador Claro que primeiro, antes do condicionador, eu acabei usando essa máscara aqui de hidratação da Inoar Blends, tá gente? Foram três produtos que eu usei, meu cabelo já está seco e finalizado, tá? Essa finalização eu vou fazer um vídeo mais tarde também sobre ela Mas o foco aqui hoje, nesse vídeo, é esses três produtos que eu usei da Inoar, tá? Eu vou mostrar pra vocês como foi com a aplicação, como toda aplicação de shampoo, como toda aplicação de máscara e tratamento Vou deixar passando aqui pra vocês um vídeo, né? Mostrando eu lavando esse meu cabelo Passando essa máscara e condicionando pra estar selando os fios, tá? É um processo que eu faço sempre com qualquer produto Da mesma forma que eu uso o shampoo de outras marcas, eu usei desse também da Inoar Mas eu só pra mostrar pra vocês, eu aplicando, fazendo o uso dos produtos E enquanto vocês vão vendo, eu passando esses produtos no meu cabelo Eu vou falando um pouco mais sobre eles, ok? Então vamos lá? Bom, gente, eu molhei meu cabelo e vim com esse shampoo Colocando na palma da mão Ele é bem perolado, ele não é tão transparente Ele é... como é que eu posso dizer? Uma cozinha bem... bem... bem marronzinha, bem clarinha Puxando o pó branco, mas não chega a ser branco, tá? Ele é bem grossinho, ele espuma bastante Aí no Warblade, gente, é rico em vitamina C Ele tem uma combinação perfeita de óleo de coco, mais óleo de abacate, mais argã, tá? Ele é um produto botânico e veganico, liberado para as técnicas E no Warblend foi desenvolvido a partir de um complexo de vitamina C Com blends de óleos, especialmente para cabelos encecados Uma combinação de óleos de coco, vitamina E e ácidos gastos Abacate, vitamina A, B e D e aminoácidos E argã, antioxidante, rico em ômega 6 Que penetra profundamente nos fios e oferece alta hidratação, brilho intenso, maciez e maleabilidade Bom, gente, então é isso Esse é o shampoo, tá? Não tem segredo nenhum, só como é que eu passei aí pra vocês Então como é que eu passei E depois, gente, já ele já é lavado, tá? Eu saí do banho e vim passar a hidratação aqui no quarto Olha só, a hidratação é esta É a mesma promessa do shampoo É o condicionador, é a máscara É a linha completa da Inoar Blends, tá? Ele, gente, por ser um produto que contenha mais óleos Ele também vai estar entrando na sua etapa de nutrição Porque ele é bem rico em gordura, tá? Por causa dos óleos que eu aqui contei É um produto bem consistente, bem gostoso de aplicar Eu já passando esse produto no meu cabelo Eu senti o cabelo estava desmaiando muito bem Absorvendo muito bem Notei que rende bastante Eu coloquei 3 colheres de creme E vi que se eu tivesse colocado menos dali Mas eu já tinha colocado Então eu acabei usando as 3 colheres todas no meu cabelo Tá? Sem dificuldade nenhuma Eu pede aqui pra deixar pra agir por 3 minutos Eu deixei mais um pouquinho Eu creio que eu deixei uns 10 minutinhos Enxaguei, tá, gente? E condicionei Eu não mostrei condicionando Com esse creme Por conta que eu acabei Já tinha tomado banho Então eu tirei o produto lá na pia O uso do condicionador Mas não tem segredo, tá? Eu passei da mesma forma Depois que eu tirei todo o produto da hidratação Eu passei um pouco do produto Do condicionador Que ele é bem consistente Ele é bem branquinho Bem gostoso de passar A gente sente realmente que está selando as cutículas Assim que você está passando Esse produto Muito bom mesmo E sem contar do cheiro Que é maravilhoso E essa foi a minha experiência Usando esses produtos Gente São produtos maravilhosos Gostei da textura Gostei do cheiro O cheiro é maravilhoso Eu paguei nesses produtos Na máscara de hidratação Eu paguei R$65,25 E no shampoo e condicionador Gastei R$70,20 Se eu não me engano O preço foi esse E eu falei Esse valor também Lá no vídeo anterior Então quem não viu esse vídeo Vai lá, tá, gente? Eu vou deixar aqui linkado Na descrição do vídeo O link desse vídeo Pra vocês irem lá E conferirem também esse vídeo Bom, é isso, gente Minha experiência foi essa Eu gostei muito dos produtos Espero muito que vocês tenham gostado Meu cabelo está com muito brilho Eu estou achando, gente Está muito macio mesmo Bem macio Bem gostoso de pegar Bem hidratado E nutrido Porque como ele é um creme Um produto que contém óleos Na sua composição Como abacate, argam E óleo de coco Então vai estar aumentando Tendo a sua etapa aí De nutrição E é muito bom mesmo Eu amo produtos Que contenham óleo Todo mundo já sabe disso Aqui no canal Porque realmente, gente Faz toda a diferença Ela sela bastante O cabelo, né? Tirando totalmente Aquele frizz É isso Vou ficando por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Do vídeo Ajudado aí vocês Se vocês esqueceram De deixar o like Então deixa o like da gente Pra eu saber Que vocês estão gostando Desse tipo de conteúdo E eu trazer mais vídeos Aqui pro canal Quem não é inscrito Se inscreve aí Ativa as notificações Para não perder nada Quando eu postar vídeo novo No canal Você está recebendo aí Gente de primeira mão E é de graça Não paga nada, tá? E compartilha o vídeo Beijos E até o próximo Tchau Tchau